Na minha construção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 pra cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, não, a gente não quer construir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até tem casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, o que vocês querem é destruir a família. Sim. Queremos. Não é. E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mas no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer pra gente começar o debate. Obrigada. Obrigada.